Você, você teve bolsa de estudo na escola e na faculdade? Não. Então você é o pai que pagou todas as mensalidades? Eu não tenho pai. Ele faleceu quando era pequena, desde então minha mãe paga todas as mensalidades. E sua mãe, ela trabalha com o que? Ela lava roupa. Lava roupa? Como assim? Bom, ela lava roupa para as pessoas que não tem tempo, sabe? Foi uma maneira que ela encontrou de conseguir dinheiro, já que ela não terminou o colegial e também não tem carteira assinada. Entendi. Deixa eu ver suas mãos. Por quê? Bom, Camila, aqui não é uma sala de aula, aqui é uma entrevista. Então, você só responde as perguntas que eu faço. Então, por favor, eu gostaria que você mostrasse suas mãos. Alguma vez você já ajudou sua mãe a lavar a roupa? Não, ela nunca deixou. Sempre mandava ir para o quarto quando eu tentava ajudar. Mas, com o motivo que ela não deixava? Bom, ela disse que a minha prioridade era estudar. Então, em vez de lavar a roupa, ela falava, vá para o quarto ler um livro. Sim. Bom, pelo que vejo aqui, eu não vejo nenhum empecilho, nenhum motivo que eu não possa te contratar. Você é uma excelente candidata. E se você está aqui, é pelos seus próprios méritos, não é? É, acredito que sim. Bom, Camila, antes de oficializar a sua vaga aqui na nossa empresa, gostaria de pedir uma coisa para você. Quando você chegar na sua casa hoje, gostaria que você, assim como eu fiz com você, pedisse que a sua mãe mostrasse as mãos dela. E gostaria que você apenas olhasse as mãos da sua mãe. E eu gostaria que amanhã você viesse aqui e eu tenha uma pergunta para te fazer. E essa pergunta vai definir seu estado aqui na nossa empresa, seu ingresso no trabalho aqui na nossa empresa. É isso. Tá certo. Com licença. Mãe, cheguei. Oi, filha. Como que foi a entrevista? Foi ótima. O diretor me elogiou bastante. Acho que vou conseguir essa vaga. Graças a Deus, filha. Mãe, posso ver suas mãos? Por quê? E se você está aqui, é pelos seus próprios méritos, não é? É, acredito que sim. Sim, por favor, Camila. E aí, fez o que eu te pedi? Sim. Tá certo. Então, como última pergunta, gostaria de saber o que você sentiu quando você olhou as mãos da sua mãe. Na verdade, eu entendi o que você quis dizer com aquela sua pergunta de ontem. E a minha mãe é responsável por eu estar aqui hoje. Sem ela, eu não estaria aqui. E fiquei triste porque a minha mãe vai carregar aquelas mãos marcadas, machucadas, pro resto da vida dela. Por minha causa. Parabéns, Camila. Parabéns pelo quê? Porque eu tinha medo. E apesar do seu bom desempenho, das suas notas, você não tivesse o perfil que eu precisava aqui na empresa. Um bom diretor, um bom gerente, ele sabe enxergar nas pessoas o seu sofrimento, as suas necessidades. E você, eu tenho certeza que vai ser uma ótima profissional e vai enxergar tudo isso, querido, nos meus funcionários. Você tá contratada. É sério? Sério. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não precisa me agradecer. Agradeço a quem marcou as mãos para que você estivesse aqui hoje sorrindo. Os sonhos que já cantei, poemas que já li, e as tentativas que eu já vi, não vão compreender. Quem dá vida pra morrer em meu lugar tem um amor inexplicável a me amar. O mal que eu fiz não pôde me afastar do amor de Deus por mim pra me salvar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. Por amor entrega-se para sofrer, por amor transforma-me num novo ser. Incondicional amor de Deus, louco pra pulsar junto ao teu coração, eu não sei te explicar. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. O eterno amor morreu na cruz pra viver completo e eternamente em mim. Obrigado.